O objetivo desse programa é se buscar trabalhar dentro do possível soluções consensuadas, empoderar o cidadão a fim de que ele tenha condição de resolver os seus problemas, sem que tenha que se partir para o portal da justiça ou até mesmo para o Ministério Público. Questões que poderiam, no nosso entender, questões serem resolvidas num programa de incentivo à autocomposição. O funcionamento do programa de autocomposição envolve uma estrutura de cinco áreas temáticas. Na área civil e de família, nós temos dois projetos em andamento. Um deles é a oficina de pais e filhos e o outro é o curso de formação de mediadores. A oficina de pais e filhos surgiu da necessidade de se ter mais uma alternativa, que não só o processo judicial para a resolução dos conflitos. Então a oficina veio como mais uma ferramenta que os promotores podem utilizar para conseguir, na verdade, não necessariamente conseguir um acordo, mas para conseguir facilitar a convivência, uma convivência mais estreita entre pais e filhos que estejam separados. Um dos focos principais do projeto Mediação Comunitária é privilegiar que a solução dos conflitos advenha da ação da própria comunidade. Então a gente coloca essa comunidade como protagonista da solução dos seus conflitos. E através de uma parceria que o Ministério Público realizou com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio do projeto Justiça Comunitária, foi possível a capacitação de líderes comunitários, donos de casa, professores, para que essas pessoas possam, dentro da comunidade, atuar na mediação desses conflitos. A área que eu coordeno, que é a área organizacional, nós temos o projeto Acordar, construindo consenso por meio de soluções compartilhadas. Por quê? Porque a escuta praticada em ambiente de ouvidoria, ela favorece essa construção de diálogos produtivos. Ou seja, as manifestações que chegam aqui, feitas por nossos servidores, colaboradores, terceirizados, e que demonstram que há um conflito organizacional na comunicação naquele setor, naquela área. Então a gente olha essa manifestação e já vê que ali é a oportunidade de entrar com essa escuta e com essa construção de soluções entre as partes. Nesse projeto a gente forma líderes nessas competências de diálogo, de comunicação, tudo sobre aquele enfoque da comunicação não violenta. Na área que eu coordeno, são políticas públicas, a autocomposição já é praticada pelo Ministério Público há muito tempo. O que nós temos agora é todo um esforço e um processo para visibilizar as ações feitas pelos promotores na concretização das políticas públicas. É muito importante, em primeiro lugar, entender que a autocomposição, ela reforça a atuação do Ministério Público. Então o primeiro ponto dá a capacitação que é fundamental para as políticas públicas, para uma boa atuação do membro em políticas públicas. O segundo ponto é visibilizar mais as ações dos membros quando logram benefícios à sociedade através de medidas autocompositivas. A justiça restaurativa surge do bojo de uma série de modificações legislativas que permitem a composição, a transação e não a observância cega do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Então o que a justiça restaurativa propõe? Uma forma alternativa de resolução do conflito, por meio do que? Do diálogo, do consenso, da voluntariedade e, portanto, do envolvimento das partes, em especial da vítima, que muitas vezes é esquecida no nosso processo penal. O que é 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 o que é.